Olá pessoal, eu sou a professora Aderlene Moura Rodrigues. Nossa aula é de Geografia. Hoje trataremos do assunto relação, crescimento populacional e infraestrutura. Observem aqui a imagem. Nós temos aqui o estado do Acre representado. Antes nós tínhamos um número de população, um número pequeno da população do Acre. Com o passar do tempo, esse número cresceu. Com o crescimento desse número, mudou-se a infraestrutura. É esse o assunto da nossa aula de hoje. Mas o que seria crescimento populacional? Bom, crescimento populacional é caracterizado pelo aumento do número de habitantes de um determinado local. Ou seja, quando aumenta-se a população de um determinado local, desse espaço geográfico, por exemplo, o estado do Acre, eu digo que houve um crescimento populacional. O crescimento populacional, ele é feito através de umas regrinhas, de umas formulazinhas matemáticas. Por exemplo, pega-se a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade e nós vamos ter um crescimento populacional que a gente chama de crescimento natural. Porém, quando eu quero saber o crescimento absoluto, eu pego a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade mais o saldo migratório, ou seja, o processo migratório, as pessoas que ficaram aqui, que eram de outros lugares, vezes 100, para tirar o percentual, divido pela população total e eu descubro justamente o crescimento total. absoluto daquele espaço geográfico no qual eu estou procurando saber o seu índice de crescimento, o seu percentual de crescimento. Vejamos aqui o crescimento do estado do Acre. Olhem só esse gráfico que foi feito com dados do IBGE. Esses dados mostram um gráfico de coluna e vocês podem observar que essas colunas foram aumentando ao longo dos anos. O que significa isso? Significa que com o passar do tempo, o crescimento populacional do estado do Acre cresceu. Observe, em 1940, havia menos, menos de 100 mil habitantes, quer dizer, o gráfico está abaixo. 70 anos depois, 2010, esse gráfico subiu significativamente, chegando a mais de 700 mil habitantes. Então, observe que esse crescimento populacional, ele realmente é muito significativo. Vamos ver na telinha. Observe. Conforme contagem populacional do estado do Acre, realizada em 2010, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, o estado totalizava 733.559 habitantes, distribuídos em seus 22 municípios. Sua população é composta por vários migrantes, dentre eles, destacam-se nordestinos, sulistas e paulistas. De acordo com dados da agência do governo, desde 2010, o estado do Acre é rota de imigração. Passaram pelo estado, entre 2010 e 2016, cerca de 50 mil imigrantes e refugiados que entraram no país pela fronteira. Ou seja, no estado do Acre teve imigrantes. E esses imigrantes são pessoas que vieram de outro país para o nosso país, para o Brasil. Mas teve também uma migração de migrantes. O que é que são migrantes? Migrantes são pessoas que migram de um estado para o outro, mas dentro de um mesmo espaço geográfico, no caso o Brasil. Então, pessoas que mudam de outro estado para o Acre, ou do Acre para um outro estado, eu digo que eles são migrantes, porque eles estão se deslocando dentro de um mesmo espaço geográfico chamado Brasil. Porém, quando eles mudam de um país para o outro, como o caso de algumas pessoas que moram no Brasil e vão morar, sei lá, nos Estados Unidos, ou em outro país, Bolívia, Peru, então eu digo que houve, que eles são imigrantes. As pessoas, quando entram no país, são imigrantes quando eles vêm de um outro país. Observe o que diz uma notícia do G1. Ela é datada do dia 29 de agosto de 2019. Diz o seguinte, que o Acre saltou de 869.265 habitantes para 881.935 habitantes. Notem que é um crescimento muito significativo, ou seja, aumentou de 2018 para 2019 12.670 habitantes. É muita coisa, muita coisa. E lembrando que a capital desse estado, o Acre, concentrava-se, segundo o G1, 407.319 habitantes. Isso representa 46,2% da população total do estado. Ou seja, em Rio Branco, existe praticamente a metade da população do estado concentra-se na cidade de Rio Branco, no Acre. E observe que esse aumento aqui, ele tem motivos. Que nós falamos do crescimento populacional, taxa de natalidade, mortalidade, mas também o processo migratório. Vamos ver na telinha. Imigrantes e refugiados haitianos no Acre Triplicou, em 2013, o número de haitianos que chegaram ilegalmente ao Brasil por Brasileia no Acre E tiveram a situação regularizada pela Polícia Federal A imigração ilegal teve início em janeiro de 2010 Quando um forte terremoto deixou 3 mil mortos e destruiu grande parte do Haiti. Então, observem aqui. Então, esses imigrantes haitianos, eles saíram por conta desse terremoto que houve no seu país. O Haiti é considerado um dos países mais pobres das Américas. Ele localiza-se na América Central. Então, com esse terremoto, os haitianos saíram, foram para a República Dominicana de ônibus Da República Dominicana, eles pegaram o avião e foram para o Panamá Que fica aqui, também na América Central Do Panamá, eles pegaram o avião e vieram para o Equador e chegaram na América do Sul Do Equador, eles pegaram o ônibus, vieram para o Peru Depois, tomaram outro ônibus e chegaram ao Brasil Aqui, no Acre, pela fronteira com a Brasileia Observando esse infográfico, podemos perceber que em 2010 chegaram ao Acre 37 imigrantes refugiados Em 2011, 982 imigrantes Em 2012, 2.318 imigrantes E em 2013, 6 mil Esses 6 mil imigrantes que chegaram Aqui no Acre Então, observe que foi um aumento Muito significativo Em um tempo Muito curto Ou seja, o crescimento populacional Acelerou Vamos ver na telinha Imigrantes e refugiados Venezuelanos Os venezuelanos Que buscam refúgio da crise que atingiu o país nos últimos anos Tem chegado ao Acre com certa frequência Essa crise perpassa questões políticas, econômicas e sociais Os venezuelanos que chegaram ao Acre em busca de melhores condições de vida Receberam auxílios como alimento, moradia, assistência social e saúde Então, pessoal Observe que esse crescimento populacional que aconteceu no nosso estado Ele se deu também por conta dessa imigração Essa imigração de pessoas que vieram em situação de refúgio Mas não que elas quisessem sair do seu país Elas saíram por necessidade Os haitianos Por conta do terremoto, como vocês viram Eles se viram obrigados a sair de seu país Em busca de uma melhor condição Em busca de sobrevivência Sendo que estava faltando comida No país de origem deles Os venezuelanos Da mesma forma Eles estavam numa situação Em que a crise A guerra interna A crise econômica e política do seu país Não estava oferecendo uma boa qualidade de vida para eles Então, eles precisavam muito de um local Onde eles pudessem viver melhor Por isso, eles saíram para outros países São imigrantes que saíram em situações de refúgio Mas será que o Acre só tem imigrantes em situação de refúgio? Vamos ver aqui Fluxo imigratório no estado do Acre Esses dados Encontram-se na revista Acre em Números de 2017 E essa tabela aponta o seguinte 2015 Entraram no Acre Bolivianos e Peruanos O total deles Deu 49.314 pessoas Saíram 46.215 Subtraindo Nós temos um saldo migratório Ou seja, pessoas que ficaram no estado Ficou entre bolivianos e peruanos 3.099 imigrantes Então, observe que esse crescimento populacional Além desses imigrantes Que vieram em situações de refúgio Também temos exemplos de outros imigrantes Que não vieram em situação de refúgio Mas que migraram para cá Que vieram para o nosso país Vieram para o estado do Acre Em busca de trabalho Em busca de morar Em busca de estabelecer residência aqui E isso fez com que a população do Acre Crescesse muito Em pouco tempo Observem aqui os dados Dessa tabela Também são os dados A fonte do IBGE Olhem só Esses dados Têm habitantes de 2019 e 2018 Então, Santa Rosa do Porus Por exemplo Observando esse aumento Lembrem-se que Esse aumento populacional Eu calculo usando Taxa de natalidade Taxa de mortalidade E o processo migratório Ou saldo migratório Então, fazendo esse cálculo Percebeu-se que Santa Rosa do Porus Entre esses anos 2018 e 2019 Foi o que teve O maior crescimento populacional De 2,8% Embora Se vocês forem observar Os números É o município Do estado do Acre Que tem o menor Número de habitantes Mas O seu crescimento Populacional Foi o maior Observe aqui Feijó Feijó Tem bem mais Habitantes Do que Santa Rosa do Porus Porém Desses anos Entre 2018 e 2019 O crescimento Populacional Foi de 0,3% Ou seja Foi o menor Crescimento Populacional Certo? Então É perceptível Que todos Mesmo do menor Ao maior Crescimento Populacional Todos Os municípios Que compõem O estado do Acre Tiveram Um crescimento Populacional Considerável Olhem só A capital A capital Rio Branco Teve um crescimento Populacional De 1,5% Ou seja Também É um crescimento Populacional Considerável A população De Rio Branco 407,319 E como já vimos Anteriormente Isso representa 46,2% Da população Ou seja Quase 50% De toda a população Do estado Concentra-se Na capital Rio Branco Observando Aqui também Mancio Lima Que fica Lá pelo Juruá Olha o crescimento Aqui O crescimento Foi bem maior Do que o da capital Que foi 1,5% Lá houve um crescimento De 1,8% Embora É claro Que tenha bem menos Habitantes Do que na capital Mas o crescimento Também foi Bastante considerável Ou seja Lá Temos Pelos dados Do IBGE 18.977 Pessoas Morando Em Mancio Lima Olhando aqui Na telinha Infelizmente A infraestrutura Não tem acompanhado O crescimento Populacional Acelerado Das cidades Gerando assim Transtornos Para a população Mas isso Pessoal É assunto Para a nossa Próxima aula Próxima aula